E estive pensando em nossos teintos de juventude, éramos só eu e você, éramos jovens, selvagens, livres, agora nada pode te tirar de mim, já passamos por isso antes, mas agora acabou, você continua me fazendo voltar para ter mais, amor, você é tudo que eu quero, quando você está em meus braços, acho difícil de acreditar, estamos no paraíso, e o amor é tudo que preciso, eu o encontrei no seu coração, não é difícil de perceber, estamos no paraíso. Uma vez na vida, você encontra alguém, que vira sua vida de ponta cabeça, que te anima quando você está mal, é, nada pode mudar o que você significa para mim, há tantas coisas que eu poderia dizer, só me abrace, pois nosso amor iluminará o caminho, amor, você é tudo que eu quero, quando você está em meus braços, acho difícil de acreditar, estamos no paraíso, e o amor é tudo que eu preciso, eu encontrei no seu coração, não é difícil de perceber, estamos no paraíso. Esperei por tanto tempo, para que algo acontecesse, para que o amor viesse, agora, nossos sonhos tornaram-se reais, na felicidade e na tristeza, eu estarei lá, por você. E o amor, você é tudo que eu preciso, quando você está em meus braços, acho difícil de acreditar, estamos no paraíso. E o amor é tudo o que eu preciso, eu encontrei no seu coração, não é difícil de perceber, estamos no paraíso, paraíso. Você é tudo o que eu quero, você é tudo o que eu preciso.